Bom, agora eu quero ouvir de Elevaldo e Lídia Brito sobre doutor Pessoa. Presença 99% confirmada de doutor Pessoa na posse do ministro Ciro Nogueira, lá com o ministro-chefe da Casa Civil. Elevaldo Barbosa e Lídia Brito. Elevaldo, ele falou a respeito dessa presença na solenidade, até da possibilidade de aproximação política com o senador Ciro? É, sim, João. Falou sim. Foi numa declaração hoje cedo no Palácio da Cidade. E eu diria agora que não é mais 99%, é 100%. E ele já vai para Brasília na segunda-feira de tarde. É, vamos acompanhar depois Lídia Brito e Livaldo Barbosa. O senador não dorme muito não. Hoje ainda, antes de 7 horas, ou mais ou menos 7 horas da manhã, ele telefonou para mim e eu levantei da cama com um convite do senador da República, Ciro Nogueira, para que eu comparecesse à posse dele, quarta-feira, às 16 horas, no Poder Central, lá, junto ao Governo Federal. Eu já comuniquei com a minha assessoria, principalmente o secretário de Comunicação, o doutor Lucas Pereira, em que a possibilidade de ir é de 99%. Eu vou acabar de reafirmar quando chegar lá na Prefeitura. E é que eu vou dizer sim ou não. Mas, do meu certo, do meu coração, a possibilidade de ir é em torno de 99% ou 100%. Ah, muito bem. E deixa eu fazer só uma correção aqui. A entrevista foi concedida à Lídia Brito. À Lídia Brito, lá no hospital do Monte Castelo. Isso. Eu consultei a pessoa que não, né, é raro, não saber nenhum lugar. Pau do Barbosa. Era no hospital lá do... Aqui, do Monte Castelo. Monte Castelo, zona sul de Terezinha. Bom, Lídia, está confirmada a presença. Ele chegou a afirmar aí no começo da entrevista 99%, mas, aí, no final da entrevista, ele disse, não, já 100%, vou comparecer à posse do senador Ciro Nogueira. E, durante a entrevista, o prefeito Doutor Pessoa falou dessa possibilidade de uma aproximação também, até política, Joelson, com relação com o senador Ciro Nogueira. Ele disse que, no momento, a prioridade é Teresina, né, então, o que ele está avaliando é uma aproximação administrativa com o senador Ciro Nogueira. O prefeito acredita que Ciro, à frente da Casa Civil, vai ajudar na articulação, né, nas tratativas para que possam chegar mais recursos à Teresina. E, Alivaldo, nessa viagem, o prefeito deve levar sugestões de projetos e de áreas, né, que Teresina precisa de recursos e de apoio dos parlamentares. É, ele já, inclusive, definiu uma agenda com o ministro, o secretário do Planejamento, João Henrique Souza, que vai começar já na segunda-feira, à tarde, a viagem, e, na terça-feira, já tem audiência na Codevasse. O projeto, Joelson, aquele projeto que foi muito, teve um impacto muito grande na campanha eleitoral, do canal ligando aí o Rio Parnaíba e o Rio Puti, lógico que eles já são ligados ali no Encontro dos Rios, né, mas esse canal seria construído aqui na zona sul do município, na zona rural sul do município, exatamente para interligar as duas bacias. E esse projeto que chegou no Ministério da Integração Regional já foi encaminhado para a Codevasse, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rio São Francisco e Parnaíba, e lá que é o local adequado para essa discussão, para se estudar a viabilidade. Da parte da Prefeitura, já foi feito um estudo apontando para essa viabilidade. Agora precisa dar a acolhida do governo federal, porque a Prefeitura não tem dinheiro para fazer esse projeto. Precisa captar esse dinheiro de fonte externa, principalmente do governo federal. E por isso que o ministro João Henrique, o ex-ministro João Henrique, que é o secretário do Planejamento, vai com o doutor Pessoa e também para outros ministérios, para tratar de demandas que estão paradas em Brasília e que dependem, tendo esse empurrãozinho. Por isso é que há essa aposta muito grande na posse e no papel que o senador Ciro Dogueira poderá desenvolver na Casa Civil em benefício da capital, Teresina. Bom, Elidio, evidentemente que nós estamos falando de duas esferas completamente distintas. Uma é a política, a outra é a administrativa. O senador Ciro até deu demonstrações de muito desprendimento nesse sentido. Sempre que possível ofereceu a ajuda aos entes, independente do comandante desse ente federativo. Agora, Lídia, no caso de doutor Pessoa e Ciro, houve uma relação de disputa recente. Os dois estavam em palanques distintos recentemente. Isso, de alguma maneira, pode pesar nessa dificuldade de aproximação? A gente já viu momentos, bem no começo da gestão, que houve uma tentativa de aproximação, mas a gente acompanhou até um clima de distanciamento. Mas agora a gente vê o próprio secretário de Finanças, Robert Rios, trabalhando na construção dessa ponte, nessa relação entre o prefeito doutor Pessoa e o senador Ciro Nogueira. O que doutor Pessoa e Robert colocam é que Ciro é importante na parte administrativa. Ciro agora passa a ser ainda mais importante como o chefe da Casa Civil, um ministério considerado como ele vai ter um papel de primeiro-ministro na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Politicamente é mais complexo, é uma possibilidade de aproximação. O que se fala é que doutor Pessoa vê com bons olhos a gestão do presidente Jair Bolsonaro. E Ciro é o representante, será o representante de Jair Bolsonaro no palanque em 2022. Mas isso dependeria também até de uma mudança de partido de doutor Pessoa, Joelson, porque hoje ele é filiado ao MDB. E o MDB já tem lado, e é o lado do governador Wellington Dias. Por isso, na própria entrevista, doutor Pessoa disse que busca um distanciamento dos dois lados. Tanto isso político, um distanciamento tanto do grupo do governador quanto do grupo de Ciro e busca essa aproximação administrativa.